Nunca longe, bem longe, largo a rua dormina Onde vejo é nesse campo e as belezas me fascinam Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali eu quero construir nosso caseto de amor Quando longe, muito longe, forma a nuvem do céu E a chuva diretamente cobre a terra com o mel E o lembro calmo assoprará o nosso navio em flor Com felizes sentiremos em nosso caseto de amor Quando longe, muito longe, escuro o sol não esconde Fazendo raja no céu, formando o clarão dos montes Aquecendo toda a terra, bebendo os vários das flores Quero brindar com carinho nosso caseto de amor Quanto dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaremos dolores ao criador Será mesmo paraíso nosso caseto de amor Beleza, minha galera linda? Estamos aqui hoje na casa desse grande sanfoneiro Esse grande amigo nosso, Davidson Parabéns pelo sanfoneiro Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal Dá um like, ative o sininho Estamos juntos e misturados, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, valeu!